Oi meus amores, muito bem com vocês, estou aqui para mais um vídeo lindo e perfeito deste canal, né? Lindo e perfeito porque vocês são lindos e perfeitos, né? Antes de mais nada, antes de eu mostrar como é que vai ser o vídeo, eu quero te agradecer pelos gente inscrito, sério gente, de verdade, eu fico muito, muito feliz de vocês me ajudarem a realizar um sonho, tá? E agora, gente, que vem aí nossos 500 mil, 1 milhão, conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Nem vou enrolar, já vou direto falar qual vai ser o vídeo. Seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina, o que acontece? Eu voltei da escola já, agora é 1h da tarde, quer dizer, agora é 1h, não, agora é 2h16 e eu já voltei da escola, já almocei. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia, hoje mais no finalzinho do dia, eu vou fazer uma coisa na minha boca, no meu dente, pela primeira vez. Eu tô com muito medo, então eu decidi gravar tudo, vou gravar meu dia e vocês vão ver meu dia e depois essa coisa que eu vou fazer no meu dente pela primeira vez, né? Que eu vou fazer sozinha em casa, aliás, porque eu já tô me tremendo de medo. Já avisei que vai dar merda isso. É isso, vamos lá, e agora eu tenho que fazer muita coisa e vocês vão me acompanhar, vamos lá. Que eu sei que vocês adoram vlog, né? Que a última vez que eu gravei vlog vocês curtiram muito. Gente, então a primeira coisa que eu preciso fazer é porque o quê? A vida não é mil e uma flores, né? Então eu preciso lavar a louça, né, gente? Que em casa cada um tem suas obrigações. E a minha primeira obrigação de hoje é lavar a minha loucinha, né, que eu sujei. Então eu vou lavar a louça, que daqui a pouquinho eu volto. Pra poder mostrar pra vocês o que eu vou fazer realmente, porque louça é algo que vocês não vão querer ver eu lavando, né? Uma hora depois... Lavei a loucinha. Eu, felicidade divina, gente, que dá uma coisinha boa quando você vê a pia assim, ó. Sem sujeira, sem nada, entendeu? É muito bom isso. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou encher minha garrafinha de água diária. Porque eu gosto... Ah, gosto não, mas gente... Mas precisa tomar água, pessoal. Então eu vou encher minha garrafinha de água, ó. Vou colocar aqui no celular, ó. E eu não encho neste galão aqui, ó. Eu coloco nesse. Eu boto assim, gente, ó. E vou encher minha garrafinha de água diária antes de eu começar o meu vlog, tá? Já enchi minha garrafinha de água diária, né? Que é bom, né? Aliás, gente... Sério. Uma diquinha aqui. Botem na rotina de vocês também tomar pelo menos dois litros d'água. Porque é uma coisa muito, 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 muito importante, tá? Perfeito, né? Água. Ó, a água tá caindo do céu aqui em casa. Hoje eu vou regar as plantas, eu também vou regar. Eu adoro fazer isso, sabe, gente? Chegar a planta. E plantar de vez em quando umas mudinhas, né? Porque aqui em casa de vez em quando a gente planta algumas coisinhas novas. Como eu falei, né, gente? Lavar a louça aqui em casa a gente vai dividindo essa tarefa. E também sobre essa questão de regar as plantas, não é todo dia que eu rego, tá? A gente rega de vez em quando. Dá oi pra galera, Kira. Dá oi pra galera. Diz oi, galerinha. Tudo bem? Oi, galerinha. Oi, galerinha. Gente, Kira tá tentando rasgar meu sofá. Seguinte, depois que eu lavo minha louça, depois que eu almoço, eu sempre costumo botar as coisinhas... Eita, já se... Já tá aqui, né? Eu sempre costumo botar as coisinhas da Kira no sol. Porque ela... Ai, é. Ela... Ai. Enfim, gente. Ai, é. Ai. Gente, ela sunja muito essa caminha. E olha só, ela não deixou pegar na caminha. Mas enfim. Eu sempre costumo pôr no sol. Só que como tá chovendo, eu já não vou pôr no sol, né? Porque senão vai morar a caminha. Daí já fica estranho, né? Botar dentro de casa de uma molhada. Enfim, como não vai dar pra botar a caminha lá, eu vou já fazer o meu lanche pra escola de amanhã. Eu adoro fazer meu lanche assim, tipo... No outro dia de tarde, sabe? Daí, ó. Vou pôr vocês aqui e vou fazer meu lanche com vocês. Olha só que legal meu potinho de escola. Pra escola. Ele é pequenininho. É o tamanho menor que a minha mão, na real. Ó. Ele é bem pequenininho. Dá pra tirar esse negocinho. É, acho que dá pra tirar... Dá pra tirar esse... Esse negocinho. Daí ele fica um potinho assim. Que é como eu prefiro usar, né? Fica melhorzinho do que com essas duas alças. Então esse aqui, gente, é o potinho. Abre aqui. Aqui dá pra guardar coisa e aqui também. É legal aqui em cima guardar bolacha... É... Guardar frutinhas, esse tipo de coisa. E aqui embaixo bolacha. Ou ao contrário. Normalmente é assim que eu guardo, né? Então agora eu vou fazer meu lanche pra amanhã na escola. Depois eu deixo guardadinho dentro da geladeira, né? Bem fitzinho. Ó, gente. Meu lanche na minha escola já tá pronto. É isso aqui, ó. Hoje eu tô levando, gente. Vou levar, né? No caso, amanhã eu vou levar pancírio, queijo e maionese. Daí eu abro aqui, ó. Coloco aqui os pedacinhos de pancírio. Que, aliás, é um ótimo lanche, tá, gente? É muito, muito saudável. E aqui em cima amanhã eu coloco uma frutinha picadinha. E daí eu levo um suquinho. Mas daí eu faço só amanhã. Então assim, sempre de tarde eu gosto de fazer meu lanche já. Galera, agora que eu já terminei aqui meu pote, meu lanche, eu vou guardar aqui dentro da geladeira. Vou deixar aqui dentro. E aí amanhã antes de eu ir pra escola, eu vou conseguir me lembrar, porque de vez em quando eu me esqueço. Então o que que é a solução? Você pegar um papel e anotar, né? Porque eu sempre tenho que fazer isso, porque senão a coisa voa na minha cabeça e eu me esqueço de tudo. Ó, até esqueci da minha aguinha aqui, ó. Necessária. Delicious, delicious. Gente, agora eu tenho que terminar de organizar meu quarto. Porque ele está a decretar na zona brasileira. O chiqueiro brasileiro, sabe? Não existe chiqueiro nesse país, no caso Brasil, não existe chiqueiro no Brasil. Tão sujo quanto o meu quarto. Pra começar, essa estante. Que isso aqui não é estante, isso aqui é um kifo, entendeu? Porque olha aqui, eu boto um monte de coisa aqui. Ó, essas caixas. Aqui tem minhas capinhas de celular, entendeu? Tipo, tem muita coisa aqui jogada. Então minha mãe me deixou uma... Deixou a lista de Giovanna organizar o seu quarto. Por favor, filha. Que você está necessitando. Está necessitando de ajuda. Então agora eu vou organizar meu quarto. E daqui a pouco eu volto com o meu quarto organizado. E também eu vou ter terminado de beber toda a minha água. Que eu espero. Amores, aqui ó. Está continuando o meu dia. Tomei meu banho agora. Olha a carinha. Você acabou de tomar banho? Ó, gente. Deixa isso aqui. Não dá, tá? Tomo banho. Ó a cara. Minha cara ficou horrível, tá, gente? Depois que eu tomo banho. Enfim. Agora, gente, eu vou cuidar do meu cabelo. Porque amanhã eu tenho um álbum. Então eu preciso cuidar do meu cabelo, né? Porque na escola meu cabelo fica sempre amarrado embaixo. Fica, tipo, sempre feio na escola do meu cabelo. Então eu cuido dele de noite. Pra pelo menos no outro dia ele tá hidratadinho, entendeu? Então, ó. Agora eu vou cuidar do meu cabelo. It's my hair. É que eu estou rodadinho. É o seguinte. Eu sempre seco o meu cabelo também. Quando eu vou dormir. Porque agora são... Eu vou confirmar pra vocês a hora pra não mentir aqui. Deixa eu confirmar agora. São... São 9h25, gente. Ou seja, 9h25. Já é um bom horáriozinho pra quem acorda cedo e tá dormindo, né? Porque eu acordo todos os dias 5 da manhã. 5h30 por aí. Então já é um bom horário pra eu tá dormindo. Mas eu ainda não vou dormir. Agora eu vou secar meu cabelo. Depois eu vou fazer aquela coisa que eu vou fazer pela primeira vez sozinha em casa. Que eu estou morrendo de medo porque eu acho que vai dar caca. Mas enfim. Terminar de arrumar meu cabelinho. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer juntos. Isso que eu tô com a gente. Galera, tô aqui no banheiro. Tô com muito medo do que eu vou fazer. Assim, eu tenho certeza que vai dar errado também que minha boca vai comer cabelo. Não sei. Vou começar agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô aqui com uma agulhinha. Agulhinha? Agulhinha não, gente. Uma sirinha de clareamento. De um aparelho odontológico. Meu Deus, gente. É um aparelho de clareamento, né? É esse negocinho aqui. Eu vou dar meu dente e vou clarear sozinha em casa. Pra poder finalizar minha noite, entendeu, gente? Já com a caca, vou finalizar minha noite com o caca. Então, tipo, minha dentista me deu esse negócio aqui. Eu vou fazer agora. Clarear meu dente, né? E que eu fui no dentista, tá? Poder fazer isso aqui. Eu não fiz em casa sozinha, não. Então, ó. Você vai pegar o negocinho. E daí, pelo que eu vi lá no negócio, eu tenho que fazer isso aqui, ó. E colocando coisinha por coisinha. Eita, vai ser difícil. Vou colocar aqui, gente. Botando os pouquinhos. A hora que eu acabar, eu volto aqui com vocês. Gente, coloquei. Tá assim, ó. Ó, é bem esquisito. Tem um gostinho meio estranho, mas... Vai, entendeu, ó. Ó, é bem esquisitinho. Tem uma borracha na minha boca. Não sei o que falar. É bem, bem esquisito. E esse negocinho aqui tem um gostinho meio azedo. Mas é até aceitável, gente. É bem de boa. E é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Que agora eu tenho que minar, gente. Tem que... É, tem que... Não é minar, gente. Tem que dormir. Eu não tô nem conseguindo falar com esse aparelho. Mas, gente. Boa noite, meus amores. Tchau. Eu vou dormir um final de trabalho por aqui. E essa foi a primeira vez que eu fiz meu careamento. E eu tô morrendo de medo. Eu espero que amanhã o meu acidente não acorde fora da minha boca. Espero que amanhã o acorde com todos os meus dentes aqui. Que eu estou morrendo de medo, entendeu? É isso. Um beijão. Te amo muito cada um de vocês. Agora eu vou dormir. Hoje só porque eu tô morrendo de medo. É isso. Tchau. Tchau.